Olha o cruzamento, a bola sobra, chega o Autos, insistiu, bateu! GOOOOOOOL! Do Autos! E numa sobra de bola, o Autos consegue achar o espaço pra abrir o placar aqui no Gigante da Redenção! São 5 contra 4, o River chega, tocou na frente pra tentar empatar o jogo, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do GOOOOOOOL! Pra empatar o jogo! Pra empatar o GALO!